E aí meus queridos, tudo bem? Que vocês aqui é o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sendo gravado de madrugada porque a Gamecon foi puxada, estávamos editando mas eu precisava trazer isso aqui em primeira mão, lançamento global pra vocês já deve estar aparecendo no enquadramento? Já tá Isso aqui meus queridos foi lançado nessa Gamecon, a Ubisoft colocou um shoppingzinho na Gamecon, que era essa Gamecon maravilhosa pra comprar e ela colocou este lançamento, a primeira série de colecionáveis do Rainbow Six Tá barato? Não, tá um absurdo de caro, vocês podem, eu acredito que dá pra comprar e mandar pro Brasil é só entrar nesse store.ubi.com, tá? Então eu acho, eu creio que tem lá pra vender já não sei se eles entregam no Brasil, mas eu creio que sim meus queridos quanto que tá cada um desses? Só pra vocês terem noção, cada um desses foi 20 euros tá? Então você já cobrou toda a sua cabeça e tá chorando o bundle completo saia 60 euros, tá? Então, não sei, 65 inclusive, né? Então, o que é na verdade era pra sair 80, saiu por 65 Ah, Patinho, mas tá tão caro, por que que tá tão caro? Qual que é a base? Joga o Edward, aí me dá o Edward Esse Assassin's Creed Black Flag é o Edward Carroll, aí? Esse amiguinho aqui, deste tamanho, tá? Ó, ele sozinho, ele é maior que todos ele foi 25 euros, tá? Então esses quatro foram 60 euros na real dava 80, mas 20, 25, assim, e esse foi 25. Então, eu achei caro que só o cacete, mas como eu não ia ter o principal jogo do meu canal desses colecionáveis maravilhosos criados pelo Ubisoft e eu vou abrir eles pra vocês e a gente vai começar com quem é que eu nem sei quem é o Montagne, né? A primeira line tem esses quatro, tá? No fundo deles aparece o Tachanka, mas não tinha Tachanka pra vender, então depois eu compro lá pro Brasil. Ok, assim que você abre, vem um código que vem com item especial no jogo. Olha aí, viu? Um código pra desbloquear, provavelmente deve ser ele pequenininho pra colocar na arma, alguma coisa assim, né? Enfim, aí a gente puxa e aí aqui dentro vem o Montagne na caixinha, abriu, eu vou deixar da caixa porque eu vou ter que dar um jeito, nossa, é bem bonitinho, é bem feitinho mesmo, todos os detalhes, a arminha e pás, tá dando pra ver legal, meu amor? Tá, se você quiser trazer um pouquinho mais perto. Tá bom, olha só que bonitinho esse Montagne, meus queridos, muito bem feito, eu gostei muito, 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 muito bonitinho o Montagne, todos eles vêm com código especial, o que será que vem nesse código? Eu não faço ideia, depois a gente descobre, eu vou soltar o que vem no código lá no meu Twitter, então me segue lá, twitter.com.brgamerpatife, vocês podem ver, deixa eu guardar o meu código, a gente puxa aqui, a gente abre o negócio, o Smoke, caraca, moleque, eles são muito perfeitinhos mesmo, e são muito bonitinhos, olha só, vou jogar já esse aqui, então aqui fora, talvez a gente não tá jogando tudo do lixo, pode jogar, vem você então? Pô, talvez eu coloque todos numa caixinha, eu vou guardar uma caixinha depois, mas tudo bem, então, é, porque precisa mandar na mala, né pessoal, não vai ficar tão fácil, aqui tá o Smoke também, muito bonito, olha atrás, tem uns detalhinhos, as granadas, dá pra aproximar mais, as granadas, a máscara, muito bonitinho também, dá pra ver o olhinho, ó, bem legal, bem legal, então, vamos abrir o próximo, aqui que é a IQ, a IQ é top, mano, a IQ é topzera, vamos lá, deixa eu puxar com cuidado aqui, o código vem em cima, né, eu guardei o código, a gente vai puxar aqui a IQ da caixinha, é muito triste perder essa caixinha, né, mas é aquele velho dilema, velho, ninguém mandou morar no Brasil, né, morando no Brasil, eu não tenho topzera, olha, mano, que gracinha, brother, até os dedinhos são bem feitos, bom, dedinho não é mal feito, mas legal, né, a IQ vem com a rabetona, a IQ tem um rabetão, então, a IQ tem um rabetão, a IQ tem um rabetão, a IQ inclusive é uma, né, estamos na Alemanha, olha só que legal, bonitinha, também muito bonitinha, bonitinha, visorzinho, pô, maneiro, e por último, mas não menos importante, olha a Ash, patica, agora que eu não largo mesmo a Ash, meus queridos, melhor personagem, melhor, melhor chart do jogo, aí em época de DLC, ainda estamos falando de Ash, e ó, a Ash vem com a arma da skill, puta que foda, olha, e ó, puta, nossa, a Ash é muito maneira, é muito maneira, né, ela tem um oclinhos, dá pra ver o olhinho dela atrás, olha, entre o boné e oclinhos, vem com o nominho no boné, puta, maneiro de mais a arminha do, 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 do perc, o, o, o rabinho de cavalos, tá muito bonitinho, muito, muito bonitinho, o Ubisoft trabalhou direitinho, vem aqui os quatro cartõezinhos com itens especiais pro jogo, né, então a gente vai descobrir junto depois, vou soltar lá no meu Twitter, me lembrem de soltar, eu estou viajando, para chegar em casa pra soltar, mas me lembrem, vai lá, vai ser Eu dei o fio, eu dei o fio, eu dei o fio, machucou o pé na caixinha, vai amor, rodando, rodando, olha que cena bonita, meu Deus, puta que coleção foda na moral, pegando meu peru, então é isso meus queridos, a gente vai terminando por aqui, olhando pro rabetão da IK, é nóis, um beijo, até a próxima e tchau!